Bom dia! O Atitude Nissei está começando e que bom ter você em nossa companhia nessa manhã de domingo. E, Miller, esse programa de hoje nós temos bastante informação, não é verdade? E está sim, Maria. É? O pessoal de casa vai saber tudo sobre colesterol, triglicerídeos e tem dicas de atividade física, entrevista com o cardiologista e o que não pode faltar, Eliane. Opa! Tem receita? Lógico, lógico que tem receita semelha. Gente, hoje eu vou preparar uma receita leve, saborosa, prática. Eu vou fazer um canelone de berinjela. E olha, há quem diga que a berinjela é uma ótima opção para equilibrar o nosso organismo. E falando nisso, a gente fala muito em gorduras no nosso organismo, agora gorduras no nosso sangue. Agora, será que a gente sabe de fato o que cada uma delas significa? Vamos ver? Ingredientes presentes na nossa alimentação do dia a dia refletem diretamente na nossa saúde. Frituras, leite integral, bolachas e massas em excesso acumulam taxas de gordura no sangue. O colesterol, ele vem mais assim de alimentos mais gordurosos, como fritura, gorduras hidrogenadas. O triglicerídeo, ele é já mais relacionado ao acúmulo, no excesso de carboidratos. Então, pão, massa, mas eles são gorduras no sangue da mesma maneira. Em excesso nas células, ele pode fazer o que a gente chama de placa de ateroma. Ele vai acumular nos vasos sanguíneos e podem obstruir esse vaso. E até, às vezes, romper essa placa e daí fazer um infarto ou um derrame. Por isso que ele é mais prejudicial. O colesterol bom, pra que ele serve? Ele serve até pra tirar esse colesterol ruim de dentro das células. O triglicerídeo também é uma gordura do sangue, mas ele é mais relacionado com o consumo de carboidratos em excesso. E hoje em dia, a gente sabe que tem alguns trabalhos, umas pesquisas mais recentes, que mostram que ele também está associado a um risco maior de doença cardiovascular. Na imensa maioria dos casos, os pacientes não vão ter sintomas nenhum. Só se eles estiverem muito alterados, principalmente de origem genética, que até pode acontecer, assim, o que a gente chama de chantelasmas, chantomas, o que é isso? Que é um acúmulo de colesterol na pele. Umas manchinhas amareladas, daí sim a pessoa vai ter algum sintoma. Na grande maioria não vai. Vai ser dosado através só de exame de laboratório mesmo. O idoso vai ter outras doenças associadas, na maioria dos casos, como diabetes, a hipertensão. Então, assim, cada fator de risco somado, no final, uma complicação é muito maior. Um risco de infarto vai ser maior, um risco de erro maior, porque ele já tem outras doenças junto. Por isso, faça opções por uma alimentação leve e balanceada. Gente, ao menor sinal de aumento de colesterol e triglicerídeo, por favor, né? Procura um médico, né, Emília? Ah, exatamente. O que ajuda muito também, sabe o que é? É mudar um pouco o tipo de alimentação. Alimentação. E atividade, algum tipo de atividade no dia a dia ajuda bastante. Com certeza. É verdade, sim. Os exercícios são muito importantes. E se a gente souber adequar os exercícios às nossas necessidades, eles vão nos ajudar a queimar os excessos. Confira. Nas atividades aeróbicas, a gente faz com que o nosso colesterol bom, chamado HDL, faz com que esse colesterol seja melhor utilizado dentro do corpo, ajudando a gente, evitando o colesterol ruim, evitando que as gorduras se localizem nas paredes das artérias e, posteriormente, evitando até um possível infarto do miocárdio. Com esse fluxo sanguíneo, com essa, não só o bem-estar que o aluno vai sentir, após alguns meses, dois a três meses, todos os exames clínicos realizados encontram uma normalidade. Normalmente, orienta as atividades aeróbicas, aquelas atividades que o oxigênio que você respira é suficiente para a demanda energética da atividade. Como, por exemplo, natação, bicicleta, caminhada, até uma corrida de uma intensidade baixa. A musculação, o trabalho de força, aumenta a parede do miocárdio, ou seja, aumenta a força do coração, ajudando no funcionamento melhor do organismo. Inclusive, as pessoas com pressão alta, eles até devem fazer atividades físicas diariamente, mas, no mínimo, três vezes por semana. Eu acho que é recomendável para que essa pressão se normalize, mas sempre lembrando que, muitas vezes, mesmo com atividade física, essa população necessita de um medicamento de uso com uma periodicidade maior. Acho bastante pertinente a gente comentar sobre a osteoporose, comentando sobre a classe terceira idade, a osteoporose, para a gente tentar evitar atividades de alto impacto, podendo fazer uma ginástica, ao invés de fazer uma ginástica tradicional, a gente pode sugerir a hidroginástica, que a gente ajuda a evitar esse impacto e a ter os benefícios tão bons quanto. As atividades aeróbicas são as mais ideais para a terceira idade, e acredito que, se possível, fazendo atividades com uma socialização maior, em grupos, ao ar livre, isso faz com que as pessoas tenham uma sensação de prazer maior e, consequentemente, a gente tem resultados fisiológicos quando esse prazer existe nas atividades. Olha, eu acho que o negócio é botar a saúde em dia e correr atrás do prejuízo. Vocês não acham? Correr atrás do prejuízo. É boa, né? É verdade. E o exercício físico, na verdade, no início dá uma preguicinha, não é verdade, dona Maria? Mas depois, os benefícios são tantos que a gente não tira mais da nossa rotina. É verdade, sim. Mas nós vamos agora para um rápido intervalo e não saia daí que nós já voltamos com uma entrevista com um cardiologista. Viu? O Atitude Nissei está de volta. E a senhora, dona Maria, conta aqui para nós secretamente. A senhora gosta de comer um lanche daqueles bem calóricos, com batata frita e refrigerante? Olha, Eliane, eu confesso que eu não como, mas quando eu saio com os netos, é o que eles gostam. O que você acha? Eu tenho que acompanhar, né? Então, e o senhor, senhor Miller, vai uma costela ensopada? Oh, costela ensopada, uma vaca atolada. Opa! Só de pensar já dá água na boca. É verdade. Bom, todos nós temos os nossos pecadinhos. Por exemplo, eu adoro um bolinho bem recheado, não consigo resistir. Mas será que a gente sabe mesmo quais são os alimentos mais calóricos? Será que nós sabemos exatamente o que nós comemos? Confira essa matéria. Para muitos, comer é um dos maiores prazeres da vida. O que eu mais gosto de comer? Feijoada. Frango com arroz, eu sou mineira. O que eu gosto mais de comer? Ah, arroz e feijão. Feijão, arroz, bife e batata frita. Arroz, feijão, salada, carne. Às vezes como é macarrão com molho de tomate seco. Tudo que é bom engorda, né? O valor base para uma dieta saudável varia de 1.500 a 2.200 calorias. Isso pode parecer muito, mas existem opções de lanches que escondem percentuais perigosos. Um sanduíche tipo hambúrguer mais uma porção de fritas e refrigerante tem em média 930 calorias. Um cachorro quente com molhos, condimentos e batata pode chegar a 680 calorias. E entre os embutidos, um dos mais perigosos é o salame. Um sanduíche com 6 fatias chega a 900 calorias. A grande vilã é a fritura. Um bife magro, grelhado, tem 180 calorias. Se essa mesma carne fosse frita, o valor subiria para 350 calorias. E o alto consumo de calorias acaba se acumulando e trazendo os indesejáveis quilinhos a mais. É, gente, agora vai ficar difícil comer sem lembrar disso aí, viu? É, o problema maior é o excesso, né? Tudo que é demais prejudica. Agora, se a gente tiver uma dieta bem equilibrada, uma escorregadinha de vez em quando não vai fazer tanto mal, não é, seu milho? Já se o consumo for todos os dias, claro, aí não é bom, né? Que muitos males podem até chegar mais cedo. Por isso, nós fomos conversar com um cardiologista. Veja aí. E às vezes a gente descuida da saúde. E na hora de fazer os exames, o resultado não é nada bom. Era uma dorzinha. E a doutora me disse que isso era provocado pelo colesterol. Ah, eu descobri há 30 e poucos anos, eu nem morava aqui. Quando o médico pediu os exames, eu estava com ele bem alto. Eu nem sabia que isso existia, sinceramente. Meu colesterol, eu controlo com remédio, ao mesmo tempo cuida na alimentação, faz possível de não comer coisas gordurosas, né? E um dos órgãos internos que mais sofre, com certeza, é o coração. O colesterol alto, o triglicérido alto, são situações onde o paciente não tem sintoma na maioria das vezes. Então, acaba, por vezes, o paciente descobrindo que tem o colesterol alto no momento em que ele já teve alguma doença. Quando ele já teve um infarto ou quando ele já chegou a ter um derrame. O infarto é quando existe uma oclusão das artérias, que são os vasos sanguíneos que levam o sangue para irrigar o coração, o músculo cardíaco. O colesterol, principalmente, ele fica se acumulando nas paredes das artérias como se fosse um cano onde se acumula gordura. Assim, mais ou menos, funciona a nossa artéria. E na artéria coronária, que é a artéria que irriga o coração, isso, ao longo do tempo, vai obstruindo as artérias. No momento do infarto é quando essa obstrução é total. A hipertensão, ela não tem cura. Mas isso não quer dizer que ter hábitos saudáveis não contribua para isso. Uma pessoa que não tenha hábitos saudáveis, por exemplo, que consuma sal em uma grande quantidade, ela tem uma tendência a futuramente desenvolver hipertensão maior do que pessoas que não têm uma dieta rica em sal. Além do componente da alimentação, tem também o componente genético, que é bastante importante. Uma pessoa que tem na família uma história bastante importante de hipertensão tem um risco maior. Para se manter saudável, a gente tem que ter hábitos saudáveis e buscar ser saudável. Que seria ter uma alimentação balanceada, que seja pobre em gorduras, em frituras, e fazer exercício físico. Isso, com certeza, é fundamental para a saúde do coração. Já a dona Ivete segue a risca esses cuidados. Por isso, esbanja a saúde. Eu faço ginástica, eu faço caminhada. A minha alimentação é muito saudável. Eu não tomo refrigerante, eu não como gordura, eu não como fritura. Bastante legume, bastante verdura, fruta. Então, as minhas taxas sempre é abaixo do aceitável. Eu faço meus exames cada seis meses. Pretendo viver até 110. Parabéns à dona Ivete, que sabe cuidar direitinho da saúde. Sabe de uma coisa? Amanhã é segunda-feira. É um ótimo dia, sabe para quê? Para começar aquela dieta. É verdade, seu milho. Afinal de contas, segunda-feira é o dia mundial da dieta. E olha, há quem comece na segunda, a dona Maria, e termina na terça-feira. É mesmo? É. Nossa, mas gente, eu acho que não pode desistir. Tem que ter força de vontade, senão não consegue. É verdade. Bom, nós vamos para um rápido intervalo, mas voltamos já já. Você vai se preparando, porque eu vou te dar todas as dicas da minha receita. Canelone de berinjela recheado com ricota, para comer sem culpa, tá bom? Então, prepare o papel e a caneta, que eu estou indo para a cozinha, e voltamos já já. Olá, o Atitudine C está de volta. Eu estou aqui com os meus ingredientes, vou te explicar tudo direitinho. Então, vamos lá. A gente vai preparar um canelone de berinjela. A berinjela é um dos alimentos mais versáteis que você pode ter na sua cozinha. Hoje eu vou fazer da seguinte forma. Eu fiz fatias, olha, tá vendo? Fatias médias, nem muito finas, nem muito grossas. Deixei de molho numa aguinha com vinagre. Você pode também usar aquele processo do sal. Aí, depois eu vou grelhar essas fatias de berinjela na minha grelhazinha de ferro. Vou grelhar dos dois lados, apenas untado com óleo, só para ela não grudar. Aí eu vou preparar um recheio. Eu vou usar ricota. Eu amassei essa ricota. Se a sua ricota estiver muito seca, você pode misturar, assim, uma colher de creme de leite light, né? Para que a receita fique melhor para o consumo. Ou também um pouquinho de iogurte. Esse iogurte natural light também, ele vai dar a umidade que você precisa. Ou até um pouquinho de leite, já é o suficiente para você formar aquele cremezinho. Então, eu vou temperar essa ricota com azeite de oliva, com noz moscada, pimenta do reino. E uma pitadinha de sal, mas uma pitada muito pequena, porque eu vou usar o caparras no molho. E o sal da alcaparas é o suficiente para dar o teor de sal que a gente precisa. Então, se não se excede, tem um sabor agradável, equilibrado e fica tudo bem. Aí eu vou preparar um molhinho de tomate. Aliás, molho de tomate é uma das coisas mais light que a gente pode ter na nossa cozinha. Vou refogar uma cebola num pouquinho de azeite de oliva. Vou colocar esse tomate sem pele para formar o meu molho. Então, é um molho bem simplesinho, vai dar aquela encorpada. E o segredo do meu molho são as ervas. A erva fresca, ela vai dar sabor para os pratos e ela vai compensar a diminuição do sal. Então, eu vou usar esse manjericão, eu vou usar no meu enroladinho de berinjela, no meu canelone. Eu vou colocar ricota e vou colocar uma folhinha de manjericão dentro de cada canelone. E aí eu vou usar salsinha, alecrim, a sálvia, o tomilho, o louro no meu molho de tomate. Vai ficar tudo muito saboroso e muito leve. Aí, quando o meu molho de tomate já estiver bem encorpado, eu vou pegar tomates, vou retirar a pele, vou retirar a semente, vou picar esse tomate bem picadinho e quando o molho estiver pronto, eu vou colocar no finalzinho esses pedacinhos de tomate e as alcaparras. Para quê? Para que tenha mais textura, para que quando eu coloque o canelone com o molho na boca, eu sinta as diferentes texturas. E isso faz uma diferença enorme no nosso paladar. Enquanto eu preparo aqui a minha receita, você vai acompanhar o passeio Nisei. Gente, um lugar lindo. Confira. Música Música Estamos aqui na Nisei Detran, aqui no bairro Tarumã. Um bairro muito bonito aqui, perto do Jockey Club. Lugar muito bem. E claro, pertinho do Detran também, né? E a gerente aqui, a Rosângela. Bom dia, Sr. Miller. Tudo bem? Como vai? Prazer. Prazer. Seja bem-vindo. Obrigado. É a primeira vez que eu venho aqui, nessa farmácia. Portanto, me diga o que ela tem de bom. Nós temos um mix completo, né, na nossa loja. Sim. Temos um diferencial que temos a ajuda da pastoral do idoso. Ah, que bom. Sim, nós temos isso. Os nossos farmacêuticos têm um trabalho de atendimento ao nosso público da melhor idade, né, com aferição de pressão, um tratamento diferenciado pra isso. Muito bom, ótimo. Muito obrigado por tudo, Luz. E parabéns pela farmácia, muito bonita. Obrigada, Sr. Miller. E agora, nós vamos ao ônibus, o pessoal já pegou seu passaporte, já pegou sua camiseta e nós vamos todos lá pra Colombo. Vamos lá para o restaurante O Bom Sabor. E a Nissei reuniu associados do bairro Alto, Tarumã, mais o grupo de convivência e o pessoal está ansioso. Estou esperando muitas coisas boas. Eu espero que eu me divirta um pouco. Que seja muito bom. Que vai ser. Eu acho que vai ser um dia ótimo. Então vamos lá, pessoal, todos com camisetas e passaportes. Vamos seguir para a estrada, que o nosso destino hoje é a cidade de Colombo, que fica na região metropolitana de Curitiba. Um lugar rodeado de árvores e flores. No centro do terreno, um laguinho e uma ponte de madeira que dão um charme ao restaurante. E nós seguimos para as atividades da manhã. Gente, tudo isso dá muita fome, mas agora está aí a recompensa. Uma alimentação muito boa para a gente continuar um dia com muita energia. Vamos almoçar? Do restaurante Bom Sabor, direto para o Cine Sesc em Colombo. E aqui nós vamos assistir ao filme brasileiro Caminho das Nuvens. E você é nosso convidado. Adorei, gostei muito. A companhia de vocês maravilhosa. O pessoal da Aniceia de uma atenção espetacular. Gostei de tudo, gostei do filme, das músicas que eu dou, do filme. Estava ótimo. Quando a gente era nova, a gente não aproveitava que era lá da roça, não tinha essas coisas, né? E agora que a gente tem oportunidade, a gente se sente muito bem. É um sonho que eu tinha quando assisti a esse programa pela televisão. Um dia, oxalá, eu participar. E hoje estou realizando esse sonho. Há pouco tempo eu comentei em casa que eu gostaria de participar e de repente fui convidado e hoje aqui estou. E hoje nossos associados têm uma mensagem especial. Chegar na melhor idade. Não é para todos. E nem para poucos. Antigamente eu não tinha rugas. Porém hoje tenho filhos e netos. E comigo eu carrego o bem mais precioso. A minha experiência de vida. Filhos, netos, bisnetos. Amigos e histórias para contar. Como é bom na melhor idade chegar. Maria Miller, dá uma olhada nesse prato. Veja que coisa mais linda. E o cheirinho, hã? Ai, Eliane. Tá bonito, não tá? Vamos lá, vamos experimentar. Vamos sentir esse sabor, hein? Uma receita leve, saudável, apetitosa. Olha, dona Maria, ela pode servir como uma entradinha. Seu Miller, por favor. Obrigado. Pode ser servida com arrozinho branco, com uma fatiazinha de broa. Tudo é possível nessa receita. Olha, eu gosto muito de berinjela. Mas até para quem não gosta, ficaria muito bom isso aí, porque está ótimo. Muito saborosa, né, semelha? Muito bom. Gente, leve, delicioso, bem saudável. Bem suave, né, dona Maria? Muito importante. Preciso fazer essa receita. Olha, não custa nada a gente caprichar, né? Porque a alimentação é tão importante. É, na verdade, a gente tem tantas receitas de vegetais, à base de vegetais, que podem ser criativas, saudáveis, apetitosas, né? Então a gente tem que sair um pouco daquele cotidiano. Muito bom, gente. Eu acho melhor a gente ver os nossos recados enquanto saboreamos. Atenção, catarinenses! A turma da Nisseia está chegando por aí. Nós vamos levar muita diversão, atividades e passeios para Santa Catarina, Joinville, Florianópolis, Blumenau, São Bento, Jaraguá do Sul, Itajaí, Camboriú, Palhoça, São José, Gaspar e Brusque. Procure a farmácia Nisseia mais próxima de você e associe-se. Venha curtir a vida com a gente. E você que ainda não é associado, passe na Nisseia de sua preferência com RG, CPF e comprovante de residência e realize seu cadastro na hora. Venha aproveitar a vida. A Nisseia oferece alongamento para os associados. No Paraná, as aulas são realizadas nas farmácias de São José dos Pinhais, Portão, Fazenda Rio Grande, Cambé, Londrina e Maringá. Em Santa Catarina, Florianópolis e Joinville. Comece bem o dia com o alongamento Nisseia. O nosso programa hoje está terminando. Mas veja bem, se você gostou das nossas atividades, não perca tempo. Vai até uma farmácia Nisseia da sua preferência, faça o seu cartão Fidelidade e venha fazer tudo isso com a gente. Passe numa farmácia Nisseia o quanto antes você vai gostar. E além de tudo, é de graça, não custa nada. Isso mesmo. E não esqueça de acessar a nossa página no Facebook, porque essa receitinha está lá para você, tá bom? É isso mesmo, gente. Lá você vai encontrar fotos, você vai encontrar o nosso programa que você pode conferir, ver de novo, né? Não é como na televisão acabou, você dá e lá não, você pode ver de novo. Ah, eu gostei da receita? Vou procurar a receita. Faça isso, você vai gostar. E se você tiver alguma dúvida ou quiser conversar conosco, faça isso, aproveite, né? Exatamente. Gente, deixo aqui aquele beijo muito carinhoso. E o nosso tchau com o pessoal. Vai ser junto com o pessoal do nosso passeio, né? Vamos lá? Tchau. Tchau, gente. Tchau. Tchau. Tchau.